Olha só, noite desse domingo, a nossa equipe de reportagem está acompanhando o trabalho da equipe do 15º Batalhão, a equipe do COSAC, que fez a apresentação desse nacional aqui em Bacabal. O que tem a dizer a respeito dessa situação aí? Você estava sendo apontado como um indivíduo que teria aportado essa motocicleta. O que tem a dizer a respeito? Foi você mesmo lá que levou a motocicleta? Foi. Foi tu? E o outro parceiro lá que estava contigo, quem é? Não tem parceiro não. Não tem parceiro não, né? Mas as imagens lá mostram que você estava na companhia de outra pessoa. Quem seria a outra pessoa lá? É o Sombra. Hã? É o Sombra. É o Sombra, né? E a motocicleta, você já tinha escondido aonde lá? Mostrou os policiais, tá bom? Estreio. O que vocês iam fazer com essa moto? Ver as peças? Só para dar uma volta para a mulher aí, fazer as paradas. É. Curtou para me meter o pânico hoje. A polícia disse que eu te achava aqui. Estava em casa, senhor. Estava em casa? Estava em casa de boa, deitado, no friozinho. Não, né? Não imaginava que as câmeras de segurança ia mostrar lá depois. Percebeu a câmera lá na hora? Percebi, senhor. Percebeu? Mesmo assim, não inibiu a tua ação. Para que era que vocês queriam a moto lá? Para que era? Para cometer assalto. A respeito dessa onda de furto, de roubo aí, tu não tem nada a ver com essa situação não? Tem onda não. Tem não, né? Já tem passagem pela polícia? Já. Pelo que? Roubo também. Roubo também. Essa moto que roubaram lá no Parque Santa Clara, tu não tem nada a ver com essa situação não? Eu não. Eu não, né? Essa é a primeira moto que tu leva aí? Eu não. Tu vendia para quem eram essas motos? O Sombra também. Como é teu nome aí? Teu parceiro não vai revelar quem é, né? Vai segurar o veneno sozinho. Levar a moto que tu manda lá, foi? Pô. Deu tempo de ligar. Não, não tinha a chave não. Não tinha a chave não. Vireu uma trancada a moto? Só quebrou a tranca do guidão. Tava trancada não. Tava trancada não. Aí a moto tava contigo no momento que a polícia chegou até você, já tinha escondido a moto? Tava lá no mato lá. Tava no mato a moto? Tava no mato a moto? No mato. Tava lá. Tava no mato. Tem apelido? Como é teu bug aí? Tu é do dois ou é do três? Não. Tem bug não, nossa. Como é? Não sou de facção não. É de facção não, né? Só furtou um mês pra fazer as paradas. É. Ia meter o pânico hoje no Bacabal. Tem usuário de drogas? Eu fumo maconha, né? Fumo maconha, né? Mas essa moto aí tu ia vender pra fumar o brate, como era? Fala aí, senhor. Ninguém vai saber. Como é teu nome aí? É, pela uma equipe aqui do pessoal do COSAR. E agora... Tem a dizer a respeito dessa situação aí. Não tem nada a ver com o roubo dessa POP, dessa... Dessa fã que aconteceu por esses dias. Eu não entendo. Sabe quem faz essas paradas aqui e já tem pra quem vender. A polícia vai tentar cair o campo, né? Tem a dizer nada aí a respeito dessa situação que tu comprava na tua mão. Contar motociclete também pra sociedade. A nossa equipe de reportagem registrando o momento que... Tá aqui, rapaz. Tá sendo apresentado aqui. Até o presente momento ele não falou nada a respeito do nome dele. Mas ele aqui nesse momento tá sendo apresentado por parte da equipe do COSAR, do 15º Batalhão. Os policiais aqui nesse momento estão fazendo já a confecção do boletinho de ocorrência. E até o presente momento ele tá duro aqui ainda, rapaz. Não falou nada, não disse quem é o parceiro, não disse pra quem que ele ia vender a moto. Mas... A casa dele acabou caindo, rapaz. E aqui na parede das lamentações. Junto com a equipe do COSAR. COSAR acabou fazendo a apresentação dele. E ele aqui nesse momento tá sendo indagado a respeito dessas situações. O boletinho de ocorrência já está sendo confeccionado. Ele ainda continua e permanece duro. Não diz quem é o parceiro. Mas as imagens mostram nitidamente ele e outro comparsa fazendo o furto dessa motocicleta. Saíram empurrando. Não conseguiram ligar. Mas a equipe do COSAR conseguiu localizar a motocicleta e ela vai voltar para o seu verdadeiro dono. Olha só, já que na delegacia a equipe da Polícia Militar, inclusive um outro policial que tá dando apoio aí, a equipe do COSAR, conseguiu localizar a camisa do outro parceiro do Lucas. Como ele acabou sendo reconhecido aqui na delegacia regional. Lucas, essa aí é a camisa mesmo do teu parceiro aí? Essa camisa aí? Confirma realmente que é a camisa dele aí? Não sei. Sabe não, né? Lá na imagem mostra que ele tava nessa camisa aí e tu em outra camisa preta. Tem a dizer a respeito dessa situação aí? Viu a moto lá de vacilo e tal. Tem a dizer a respeito dessa situação aí. A moto lá, tu ia fazer o que com a moto? Abandonar. Tu ia abandonar? Mas por que que tu ia abandonar, mano? Não deu trabalho lá pra tu levar a moto? Meu, tava sujo demais. Tava sujo demais, né? Mas tu sabia lá que a câmera tava te filmando? Aí ficou que nem aquela moça do Exaltação. Te filmando, eu tava quieto no meu cano. E aí agora? Como que tu vai ficar aí nessa situação desse alaranjado? Rapaz. Vai segurar o veneno sozinho? Vai segurar o veneno aí sozinho? Vai dividir aí a laranja não? Tá aqui, rapaz. O Lucas continua duro, rapaz. Não quis dizer aí quem é o outro parceiro dele, não. Mas só que a equipe da Polícia Militar já sabe quem é o outro, né? O trabalho agora vai ser intensificado na tentativa de localizar. A camisa dele acabou sendo localizada. Dentro de pouco tempo, ele vai ser encontrado. E aí vai dividir aí a laranjada junto com o Lucas do furto dessa motocicleta. Segundo eles, furtaram só pra abandonar. Mas eu acho que essa história é meio difícil, né? Que ele teve trabalho lá pra poder levar a motocicleta. Ficou ali naquele desdrobo, mas acabou levando a motocicleta. E aí agora? Pra quem que eles queriam vender essa motocicleta? Quem que ia pegar essa motocicleta pra fazer a venda? Enquanto isso, a equipe da Polícia Militar ainda continua em campo na tentativa de localizar o segundo indivíduo.